Olá, meu povo! Hoje eu vim gravar para vocês a parte 2 daquele vídeo de comprinhas do AliExpress, que fez muito sucesso aqui no canal e muita gente pediu. Antes de começar, eu queria dar dois avisos. Primeiro, para vocês me seguirem em todas as redes sociais, é tudo CuriosaJu, que é para vocês acompanharem tudo em tempo real. E o recadinho número 2, que todo mundo me perguntou, o link dos vendedores do último vídeo. Só que eu não deixo aqui embaixo, porque são muitos links. Então, eu deixo tudo num post lá no blog. Aqui embaixo, no box de informações, vai estar o post do blog. É só você clicar, que lá vai ter o link de cada vendedor e de quanto custou cada coisinha, tá bom? Então, é isso. Vai clicando no gostei, vai se inscrevendo e vamos assistindo o vídeo. Vou começar mostrando para vocês as últimas coisinhas que chegaram do Ali, tá? Dessa vez, eu vou começar com sapatinhos. Vou mostrar para vocês os últimos que chegaram. Qual é a coisa mais linda que a outra? Olha esse aqui, gente. Um sapatinho preto de... Parece de bolinha, mas são coraçõezinhos vermelhos... Ou brancos. E ele é de abutuar aqui. Embaixo, ele tem esse materialzinho antiderrapante. O material, quem fica aí com medo de comprar, que é da China e tal, da internet, O material é super bom, é a mesma coisa e hoje vocês sabem que as lojas daqui Vendem coisa da China botando a etiqueta daqui, né? Então, vocês já sabem que é melhor você economizar direto. Então, esse aqui é a primeira fofurinha, ó. É uma Mary Janezinha. Lindo! Jogando para minha assistente, que minha mãe está de minha assistência hoje aqui. O segundo é esse aqui, que parece uma sapatilha, ó. Ele vem com esse lacinho. Você pode amarrar tanto na perninha ou pode dar um lacinho assim, ó. E tem um negocinho. Ele combina com aquele vestidinho de bolinha que eu já mostrei para vocês, né? É... Parece fantasiazinha de palhacinha. Bem bonitinho também. Embaixo também é antiderrapante. O terceiro sapatinho é esse tênis, gente! Olha a coisa mais fofa desse mundo! Olha isso! Ele também tem uma estampa. Ele é de bolinha e tem coraçõezinhos. E é um tênisinho azul. Vai combinar muito com qualquer roupinha, porque é tipo jean, sabe? O material dele dentro é muito gostoso. Embaixo tem aquele materialzinho antiderrapante. Não que ela vá andar e escorregar, né? Porque é bem pequenininho. Mas, é... Vai ajudar se quiser engatinhar alguma coisa assim. Eu vou deixar os tamanhos também que eu comprei lá no blog, se vocês tiverem dúvida também, tá bom? Esse é mais um sapatinho. E por fim, o último sapatinho. Olha que coisa mais fofa! É amarelo. Vocês sabem que eu amo. Azul com amarelo, de bolinha amarelinha. E ele é o modelinho daquele primeiro, ó. De abutuar assim. Esse aqui era para ter comprado menorzinho, mas eu achei que ele veio meio grande, sabe? Ele é tamanho 2, mas ela vai usar mais para frente, ó. Tem um lacinho. Embaixo ele tem florzinhas, ó. Muito lindo! Eu comprei... Eu tinha falado para vocês que eu queria botar turbantezinho nela, em vez de botar toquinha. Aí eu comprei esse cinza, ó. E esse rosadinho aqui, ó. Eu não sei se ela vai usar muito, porque como a gente mora aqui em Salvador, é calor. Mas no comecinho diz que a criança sente muito... Não é frio, mas a criança, ela perde muita temperatura nas extremidades. Que é a cabeça, as mãos e os pés. Por isso que a criança dá sempre de luvinha, meinha e toquinha. Porque ela perde calor, então ela sente mais frio nesses pedaços. Não é que seja frio no local, entendeu? Aí eu comprei essas duas aqui, para ficar bonitinho, se não der. Colocando um charmezinho, quando viajar para um lugar mais... Comprei esse chapéuzinho aqui. Olha que coisa linda! Ele é todo listradinho. Eu comprei um rosa também, mas ainda não chegou. Do mesmo modelinho, ele tem um negocinho aqui para segurar aí embaixo. Já esse aqui não é para aquecer. Ele é para pegar sol mesmo. Para passear, quando for pegar aquele solzinho da manhã. Ou para ir para a praia. E ele é um tamanzinho bom, que vai durar bastante tempo. Esse aqui já tinha chegado desde a outra vez, mas eu esqueci de mostrar no vídeo. É uma almofadinha de estrelinha e ela acende. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Dá para ver que está mudando de cor? E é muito lindo, agora está roxinha. Também veio da China. E essa almofadinha é muito gostosinha, assim, peludinha. Eu quero deixar em cima da poltrona de amamentação dela, que às vezes de noite a gente quer uma luz baixinha. Aí é só acender a almofadinha. Agora aqui mais um chapéuzinho. Na verdade, esse aqui eu ganhei, não é do Ali. Mas eu vim mostrar para vocês, ó. Também é de pegar sol. Muito bonitinho, né? Meinha. Eu comprei bastante, porque diz que criança no começo não usa sapatinho. Usar mais é meia, né? Porque o sapato fica saindo do pé. Então eu comprei essas bem fofinhas aqui, ó. Tem... Deixa eu tentar mostrar para vocês mais perto. Ela tem um babadinho aqui em cima. E aqui em cima ela tem um lacinho. Aí ela tem um negocinho aqui embaixo que imita sapatinho. Então se a criança estiver vestida nisso aqui, parece até um sapatinho. Tá vendo aquele outro sapatinho que eu falei que abutuava aqui? É igualzinho. E aqui em cima é meinha, tá vendo? Tem dessa e tem dessa estampa aqui que é como se fosse da Minnie, né? É. Ó. Lindo. Fofíssimo. De tiarinha chegou mais essa aqui. Como eu disse, eu pedi várias, mas não chegou muito. Tiarona. Que é essa daqui, ó. É tiarona, como diz minha mãe. É... Tem esse lação aqui que o pessoal está usando bastante. E é estampadinho de cinza. Mas eu acho a cor mais fofa, gente. Fica muito fecho. E de paninhos, chegou esses aqui. É paninho de boca normalzinho. Mas o material é bem bonzinho mesmo. Pensei que seria aquele material de fraldinha bem ruinzinha que rasgaria fácil. Mas ele é bem bonzinho. Comprei uma melancia. Olha isso. É um bóris de melancia. Embaixo aqui é a parte de baixo da melancia. E aqui é aquela parte que a gente come da melancia. E pra finalizar a fofura da roupa, ainda vem uma touca. Que é a parte de cima da melancia. Vai me dizer se ela não vai ficar a cor mais fofa desse modo? E pra finalizar, duas roupinhas. Eu comprei esses macacõezinhos aqui. Eles são de plush. Que é aquele material bem quentinho mesmo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Essa é roxinha de bolinha e tem ursinho. E o pezinho também tem ursinho. Ele é todo fechado aqui de botãozinho. E ele é ideal, na verdade, pra criança dormir, né? Porque como dorme no ar-condicionado, aí fica mais quentinho. E esse aqui é o rosinha, que é de coraçãozinho. E tem uma macaquinha aqui. E o pezinho não tem bichinho, não. Mas é fechadinho do mesmo modelo. Os dois são do mesmo tamanho. Só que uma é rosa e uma é roxinho. E se eu não me engano, é de três a seis meses. E o tamanho, eu achei que veio bem grandinho. Como eu disse no vídeo anterior, as roupas de criança do Ali, eu acho que vem bem maior do que roupa de adulto. Roupa de adulto, a gente sempre erra no tamanho, né? A gente acha que vem um tamanho maior e vem um tamanho menor. Já de criança, vem um tamanzinho maiorzinho. Então, eu deixo sempre todas as dicas de tamanho, de preço, de como comprar, de tudo lá no post, lá no blog. Então, dá uma olhadinha, tá bom? Então, esse foi o vídeo de comprinhas do Ali. Eu espero que vocês tenham gostado da parte dois. Ainda tem mais parte três, parte quatro, parte cinco, porque ainda tem mil coisas pra chegar. Então, fica sempre ligadinho aqui no canal, que eu sempre vou gravando. Vou acumulando um pouquinho e vou gravando, tá ok? Clica no gostei se gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se. Não esqueça de me seguir em todas as redes sociais, ativar o botão de notificação aqui em cima e ficar ligadinho em tudo que eu posto por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!